Perdeu ou não? Eu percebo bem. Mérito do goleiro ninguém vê, né? É, perdi. Ô, ô, tá vinhado. Você tem que ir embora. Vai, pega ele. Vai passar dele, vai passar. Três aqui, velho. Passa! Vai sair. Vai sair. Vai sair. Vem, vem. Vem! 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 Vem, vem. Vem, vem, vem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.